Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê Hoje eu não vou falar sobre suculentas Mas eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês Porque hoje eu vou colher o açafrão que eu plantei lá fora de casa E como agora já está na época da retirada Eu vou mostrar pra vocês Eu plantei ele ali fora junto com a arvorezinha na calçada E agora eu vou poder colher Então como vocês podem ver Ele está plantado aqui onde eu tenho a arvorezinha aqui na minha calçada E as folhas dele já estão todas secas, tá vendo? Então quando o açafrão fica assim É porque já está na época de você poder fazer a retirada das raízes Ou dos rizomas Como eu vou falar detalhadamente pra vocês depois Aqui ainda tem até umas folhinhas verdes, tá vendo? Esse ano aqui ele deu até flor Mas eu acabei esquecendo de tirar foto Mas eu vou colocar uma aí pra vocês verem Mas o restante como vocês podem ver Estão todas secas Então eu já posso retirar tudo isso daqui Pra poder colher os rizomas Voltando aqui pessoal Então eu vou mostrar o resultado da minha colheita Do açafrão da terra lá da calçada Onde eu tenho a minha arvorezinha Até que deu bastante, tá vendo? Foi uma colheita até que boa Tem essa raiz aqui Esse rizoma, olha que bonito que ele deu Deu bastante, tá vendo? Então agora eu vou falar um pouco mais detalhadamente Pra vocês sobre o açafrão, tá pessoal? A cúrcuma ou cúrcuma longa É uma planta da família gengiberaceae Que é a mesma do gengibre Ele também é conhecido como cúrcuma Gengibre amarelo E açafrão da terra E fora do Brasil ele é conhecido como turmeric Ele é uma planta originária da Ásia Que dá origem a uma especiaria de cor amarela intenso Ou mais para o alaranjado A especiaria é amplamente utilizada como condimento na culinária Principalmente na Índia Entretanto, nem somente de culinária vive o açafrão Ele pode ser utilizado como um corante natural de tecidos E também é conhecido pelas suas propriedades medicinais Graças a curcumina Nome do pigmento presente nele E que tem ações antioxidantes e anti-inflamatórias Estudos evidenciam a eficácia da curcumina No combate ao câncer e outras doenças A cúrcuma tem sido muito estudada Pois os povos que a utilizam Não tem prevalência de várias doenças Inclusive vários tipos de câncer E problemas cardíacos A cúrcuma é uma planta herbácea e perene E atinge cerca de 150 centímetros de altura Suas folhas são grandes, longas E quando amassadas liberam um odor característico Elas também são comestíveis, tá pessoal? E as flores também Isso pesquisando eu acabei descobrindo Pois eu não sabia Além das folhas e flores serem comestíveis Elas podem ser usadas em ensopados Ou também para enrolar peixes Para assar com uma folha de bananeira Essa planta possui rizoma Que é o tipo de caule que eu mostrei para vocês Isso daqui é chamado rizoma, tá? Não é raiz, é rizoma Essa estrutura é rica em corante curcumina E em óleos essenciais E apresenta coloração alaranjada Então quebrando um aqui Vou mostrar para vocês Como que ele é laranja, tá vendo? A coloração dele é super forte E quebrando Já vem um cheirinho gostoso de açafrão E colocando ele na comida Ele vai colorir a sua comida E também deixá-la com gostinho picante Suas flores são amarelas ou brancas No caso da minha espécie aqui, pessoal É branca, tá? É bem branquinha É bem bonita Elas possuem cheira ou agradável E ficam dispostas em espiga Além de serem comestíveis A reprodução da cúrcuma É feita por meio de rizomas Propagação vegetativa Ou seja, qualquer pedacinho desse aqui Que você plantar Já pode virar um novo pé de cúrcuma, tá? Que ele vai crescendo igual o gengibre Então se você quiser plantar ele Você precisa de um vaso Bem larguinho Para que ele possa crescer, tá, pessoal? Essa planta foi introduzida no Brasil Na década de 80 E é muito cultivada em regiões tropicais E subtropicais Atualmente sabe-se que a cúrcuma Apresenta uma série de propriedades Farmacológicas importantes Entre elas destacam-se ações Antioxidante Anti-inflamatória Antibacteriana Antidiarréica Antiescorbútica Antiespamódica Antifúgica Antiparasitária Antitumoral Antiviral Diurética Hepatoprotetora Neuroprotetora Redutora dos níveis de colesterol E sedativa Então esse rizoma é tudo de bom O açafrão da terra Alguns trabalhos sugerem ainda Que a cúrcuma apresenta Efeitos neuroprotetores No tratamento da doença De Parkinson e Alzheimer Além de ajudar no combate De alguns tipos de câncer Entretanto pesquisas ainda estão sendo realizadas A fim de confirmar esses efeitos E analisar as doses adequadas A cúrcuma pode ser utilizada de diferentes formas Podendo ser empregada no tratamento de vários problemas de saúde Algumas formas de utilização dessa planta São a fervura do rizoma Que é a mais comum Infusão Tintura Que é um tipo de preparação em que utiliza álcool Em uma determinada planta medicinal O pó micronizado Que é o que é vendido nos supermercados Extrato seco Extrato padronizado E extrato fluido A forma de uso recomendada Vai depender de cada tratamento Para potencializar o seu efeito Deve ser usado juntamente com pimenta do reino Ou gengibre É uma bomba de imunidade É muito bom tá pessoal A época ideal para o plantio é em novembro Para colher no inverno Ou se preferir Plante em qualquer época do ano E colha depois de seis meses Não podemos esquecer ainda Que a cúrcuma é utilizada como condimento Podendo ser utilizada Por exemplo em molhos Carne vermelha e branca No arroz E em caldos O sabor da cúrcuma É levemente picante A cúrcuma é um produto Que apresenta baixa toxicidade Não causando danos Quando utilizada em doses De até 10 gramas por dia Apesar de não causar grandes danos O uso da cúrcuma Apresenta algumas contraindicações Por isso que eu vou dizer agora para vocês Pessoas que possuem úlceras gástricas Ou que apresentam histórico do problema Não devem fazer uso prolongado da cúrcuma Além disso Pessoas que apresentam sensibilidade Ou alergia a curcumina Obstrução de ductos biliares Distúrbios hemorrágicos Ou que usam medicamentos Que alteram o processo de coagulação Não devem fazer uso da cúrcuma Como também pode induzir ao aborto A cúrcuma não deve ser utilizada por grávidas Seu uso também não é adequado Para lactantes e crianças Além das contraindicações É importante ficar atento A interações medicamentosas Por apresentar atividade anticoagulante O uso da cúrcuma juntamente com anticoagulantes Por exemplo Pode levar a hemorragias Atenção Não use nenhum produto Sem antes consultar um médico Apesar da cúrcuma ser natural Sua ingestão em quantidade inadequada Pode causar danos à saúde E até mesmo prejudicar o tratamento De outras doenças Então pessoal A cúrcuma é maravilhoso Como tempero Como medicamento Mas como eu disse pra vocês Tem que ter moderação Tem que ter acompanhamento de um médico Pra ver se você pode ou não usá-la No meu caso aqui Eu vou usar ela como tempero Mas também Eu vou fazer uma misturinha Pra fazer um shot de imunidade Ou seja Eu vou pegar aquela medida De copinho de dose de pinga Vou utilizar água Rodelinha de gengibre Uma rodelinha de cúrcuma Pimenta do reino Limão E água Eu vou bater tudo Vou coar E vou tomar isso Todo dia em jejum É um ótimo remédio Que pode evitar várias doenças E além do mais Aumentar a nossa imunidade Coisa que a gente quer muito agora Nesses tempos De covid-19 Não é mesmo? E também outra coisa Pessoal Que a gente não deva Confundir Esse tipo de cúrcuma Que é o comestível Com a cúrcuma ornamental Que são aquelas Que dão as flores coloridas Eu vou deixar algumas fotos Pra vocês verem Mas essas coloridas São somente ornamentais Elas não são comestíveis Então vocês devem se atentar a isso E sim consumir a cúrcuma certa Tá pessoal? Tomem cuidado E já no exterior Pessoal Se você falar açafrão Fora do Brasil Eles não vão entender Que é esse Esse rizoma Que a gente está falando Tá? No caso O açafrão de fora É um outro tipo de De especiaria É a especiaria mais cara do mundo E ela é bem diferente Porque Ela é retirada De uma flor Então eu vou mostrar a foto Aí pra vocês Pra mostrar que não tem nada a ver Mas o nome é o mesmo Tá? É açafrão Mas o açafrão verdadeiro É esse Que é a especiaria mais cara do mundo E já esse que A gente utiliza no Brasil É o açafrão da terra Tá bom? Então não confundam Mas então é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Dê um joinha Comentem E se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau